Sabe por quê? Não estamos juntos ainda, deve haver Algum segredo lá em cima no céu, entre as nuvens eu posso até ver Anjos brincando de nos esconder, mas na hora e lugar que o destino marcar Os anjos não vão brincar pra gente se conhecer E aí, vou te levar nos braços pra gente voar E quando se olhar, chorar de alegria E vai nascer um grande amor entre nós dois Você vai saber o que eu já sabia E aí, vou te levar nos braços pra gente voar E quando se olhar, chorar de alegria E vai nascer um grande amor entre nós dois Sabe por quê? Eu já te conhecia Sabe por quê? Não estamos juntos ainda, deve haver Algum segredo lá em cima no céu, entre as nuvens eu posso até ver Anjos brincando de nos esconder, mas na hora e lugar que o destino marcar Os anjos não vão brincar pra gente se conhecer E aí, vou te levar nos braços pra gente voar E quando se olhar, chorar de alegria E vai nascer um grande amor entre nós dois Você vai saber o que eu já sabia E aí, vou te levar nos braços pra gente voar E quando se olhar, chorar de alegria E vai nascer um grande amor entre nós dois Sabe por quê? Eu já te conhecia Não vou parar de sonhar Anjos existem no céu Pra nos vigiar e guardar E fazer a gente se conhecer E aí, vou te levar nos braços pra gente voar E quando se olhar, chorar de alegria E vai nascer um grande amor entre nós dois E aí, vou te levar nos braços pra gente voar E quando se olhar, chorar de alegria E vai nascer um grande amor entre nós dois Sabe por quê? Eu já te conhecia Sabe por quê? Não estamos juntos ainda E aí, vou te levar nos braços pra gente voar E aí, vou te levar nos braços pra gente voar